Ao passar na Galiléia O mesmo me falou Como foi Que mudou Confiei em Jesus Cristo E andando agora estou No céu e na terra No sol Em qualquer coragem O meu Deus está Até hoje estou pensando Na grandeza do milagre Ainda ouço as palavras Com a mesma emoção Como foi Que mudou Confiei em Jesus Cristo E andando Agora estou Por onde eu passo Eu falo de amor No amor divino Que Cristo me amou O amor eterno Do amor sem fim O amor de Cristo É tudo pra mim Irmão Pense como será lindo Entrar no céu E ver Jesus Sorrindo Irmão Pense como será bonito Entrar no céu E falar com Cristo A vida é bela Vivendo na luz A gente suporta O peso da cruz Se você não sabe Procure saber Precisa ser crente E permanecer Irmão Pense como será lindo Entrar no céu Entrar no céu E ver Jesus Sorrindo Irmão Pense como será bonito Entrar no céu E falar com Cristo Amor 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 Eu estou me aproximando Brasil Quero estar com Jesus Neste país de amor Como Jesus vou viver Lá no céu e feliz Para, para sempre eu serei E voando com os anjos Eu cantarei esta, esta linda canção Eu estou alegre Porque Cristo me salvou E em meu coração Reina o amor Perdeiro serei da coroa Que Jesus Para, para sempre eu serei E voando com os anjos Eu cantarei esta, esta linda canção Essa memória O vento sopra de onde ele vem Vem do infinito, vem do além Se hoje eu choro, mas vou sorrir O dia lindo está pra vir A água mina, quem é que dá É Jesus Cristo, sempre dará A água mina, quem é que dá A água mina, quem é que dá É Jesus Cristo, sempre dará Sempre dará, sempre dará Da vida, da vida, da vida, da vida Olha o gigante aí Para vencer, precisa ter Muita coragem, ó meu irmão Ó Daniel, Daniel, Daniel Lá na cova dos leões Deus protegeu e o guardou Pois Daniel comunhou também Ele orou, Deus o livrou, Deus não despreza ninguém Ó Jonas, 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 Jonas O postes lançado no mar Jonas fugiu, Deus o seguiu Vem a baleia no grande mar Deixa na praia, deixa na praia Deixa na praia, Jonas, 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 Jonas Porque não queria pregar Davi, Davi, Daniel, Daniel Jonas, os três em ação Davi, Davi, Daniel, Daniel Jonas, os três em ação Temos um Deus Temos um Deus que tudo vê Temos um Deus que tudo faz Deus de amor Deus de poder Esconderijo de paz Esconderijo de paz Esconderijo de paz Deste mundo, sim, além, há um país Onde irá morar o povo de Deus Se queres ir morar neste país É somente crer no meu Senhor Oh, eu quero ir pra lá Onde reina o Deus Jeová Meu amigo que deseja Orará Te prepara porque Deus não tardará Não tardará Jesus Cristo hoje está A te chamar Os teus problemas Ele pode resolver Alegria jamais te faltará O Senhor você o recebeu Oh, eu quero ir pra lá Onde reina o Deus Jeová Meu amigo que deseja Oh, eu quero ir pra lá Eu quero ir pra lá Eu quero ir pra lá Na presença de Deus derramar Eu quero ir pra lá Mas não podes fluir O que estás a pedir Sem que tudo abandones no altar Quando tudo abandones no altar Quando tudo perante o Senhor estiver E todo o teu ser Ele controlar Só então has de ver Que o Senhor tem poder Quando tudo deixares no altar Maravilhas de amor Te fará o Senhor Te fará o Senhor Atendendo a oração que aceitar Seu imenso poder Te virá socorrer Te virá socorrer Quando tudo deixares no altar Quando tudo perante o Senhor estiver E todo o teu ser Ele controlar E todo o teu ser Ele controlar Só então has de ver Que o Senhor tem poder Quando tudo deixares no altar No altar No altar No altar No altar No altar Minha esperança é de um dia contemplar A face meiga de Jesus Me chamando para morar No lindo céu Onde reina o amor Com Jesus Vou viver Cristo está comigo Onde estiver E se está comigo Não temerei Maravilhas de Deus Só sei dizer que Ele te morar No lindo céu A voz de júbilo Nós ouviremos E no céu A Cristo Exaltaremos Ó irmãos Por Deus Já estás liberto Para que em uma só voz Cristo exaltemos Cristo está comigo Comigo Onde estiver Comigo Onde estiver E se está comigo Que em uma só força Só sei dizer que Ele te mora Não temerei No lindo céu Não há um jeito para explicar A alegria que me faz cantar Eu gostaria de esclarecer Eu tenho Cristo dentro do meu ser Eu não posso, não posso ficar calado Eu não posso, não Eu não posso, não posso Se eu me calar as pedras clamarão As horas passam E o tempo vai A alegria cada dia a mais O meu caminho é de salvação E este canto é de gratidão Eu não posso, não posso Ficar calado Eu não posso, não Eu não posso, não posso Se eu me calar as pedras clamarão Eu não posso, não posso Está chegando o fim dos tempos Não podemos descuidar Está chegando o fim dos tempos Não podemos descuidar O Senhor pode vir hoje Vamos todos trabalhar Não deixemos não, irmãos Não deixemos não, irmãos Todos tomem o lugar Na fileira em que estamos Irmãos, nós não podemos Desenvolvendo o lugar Levando, irmão, a tua vida E vai dizer ao mundo Que o Senhor já vem no lugar Pode ser que se arrependam Que o nosso Deus poderá salvar Pode ser que se arrependam E o nosso Deus o poderá salvar Irmãos, nós olhamos para Jonas Que em Nini me foi pregar Irmãos, nós olhamos para Jonas Que em Nini me foi pregar A cidade estava em trevas Já cansada de pecar O profeta anunciava Que a cidade ia se acabar O povo se arrependeu O Deus o poder de amor A todos que me salvar Levanta, irmão, a tua vida E vai dizer ao mundo Que o Senhor já vem no lugar Pode ser que se arrependam Que o nosso Deus poderá salvar Pode ser que se arrependam Que o nosso Deus o poderá salvar Jesus não vai deixar O mundo zombar de mim Eu creio na promessa No seu amor sem fim Divina fortaleza Na dor, na tentação Na hora do perigo Jesus é proteção Jesus nos mostrou O seu amor Jesus nos mostrou Eu sou o amor do mundo Os dias são de trevas Os dias são de trevas Os dias são de trevas Somente a luz de Cristo Ele envolve o clarão Assim diz a palavra Que Ele nos deixou O grande ensinamento O grande ensinamento Amar como Ele amou Jesus nos mostrou O seu amor Jesus nos mostrou Eu sou o amor Eu sou o amor Ele é triste Sofria muito Sofria muito E sempre amargurado Então um dia Achei o bom Jesus E pude ver O seu sofrer na cruz Oh, como fui infeliz, vivendo longe assim, sentindo a sua presença, eu poderi sorrir. Eu não sabia o quanto ele sofrerá, para me dar a vida eterna, e muito em breve verei as belas ruas, do novo lar, o lar celestial. Agora eu sou feliz, vivendo perto assim, sentindo a sua presença, então posso sorrir. Amém. 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 Amém.